Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Curte comigo aí esse vídeo. Esse perfil que eu tô cortando é um perfil F530, ele é perfil de drywall. Tá vendo esses picotes que eu tô dando nele aí? É o seguinte pessoal, isso aí é pra gente fazer uma dobra, tá? É assim que a gente faz esses pedaços de aço aí dobrar. Tá bom? É pra que eu tô fazendo isso? Observe o que eu vou fazer agora aí, ó. A gente tá cortando. Eu sei que você vai falar que eu podia ter botado a manilha em cima. É que eu achei mais engraçadinho assim. Aí a gente tá marcando o tamanho da manilha por fora, tá? Fica bem legal, pessoal. Agora eu vou cortar. Primeiro a gente faz um furinho, né? Com uma parafusadeira. Uma broca própria pra madeira. E agora a gente vai usar uma serra mármore. Aliás, desculpa, a gente vai usar uma tico-tico. Essa tico-tico aí é da Henry, já é muito conhecida aqui no canal. É excelente pra fazer esses tipos de corte assim, ó, redondo. Aí a gente corta, né? Bem, bem simplesinho. Tá de fazer, bem fácil. Na verdade, eu vou fazer esse corte redondo. Pra colocar aquele perfil de drywall que você viu lá, a gente vai colocar esse perfil de drywall aí e vai fazer uma tampa redonda. Por que eu cortei o perfil de drywall? Porque ele já tem ali, mais ou menos, quase 5 centímetros. É a espessura que eu quero pra me fazer uma tampa pra um esgoto, tá bom? E aí eu tô mostrando pra vocês que de repente vocês têm esse material, por exemplo, aí. Tá sucateado aqui. E aí eu peguei esse material sucateado pra poder fazer essa tampa aí, tá bom? Ó, corte ficou bonitinho, tá vendo? Agora a gente segura com alicate e prende com o parafuso GN25. Esse GN25 ponta agulha, tá? Olha lá, enquanto o mestre segura pra mim com alicate, eu vou travando ali, tá vendo? E aí ele vai fazendo essa... Ele vai ficando arredondado ali, ó. Depois ele já vai servir pra mim de base, pra o meu concreto. Beleza? Olha que bacana, pessoal. Maneiro, né? A gente acaba se divertindo fazendo esse tipo de coisa. É um trabalho meio que artesanal. Agora eu vou colocar as ferragens. Ah, essas são grampos, já que eu tenho. Bem velho, né? Aí de vez em quando eu troco, invento moda pra eles aí, gasto em algum lugar, pra não jogar fora. E aí eu tô fazendo aí como se eu estivesse fazendo uma malha. Uma malha de ferro, né? E vamo que vamo, ó. Aí a gente coloca. Agora eu vou amarrar com a braçadeira de plástico, tá? O famoso enforca-gato. Eu uso muito a braçadeira de plástico, pra uma ferragem, assim, pra fazer tela, né? E aí a gente vai dar uma amarrada, vai ficar bacana, tá vendo? Vai ficar resistente pra caramba essa tampa. Vai ficar bem resistente. Olha lá, que bacana, pessoal. Bom, depois que amarrou tudo, aí tem mais um pulo do gato aí que eu vou mostrar pra vocês. Por quê? A gente tem que nivelar, né? A gente tem que nivelar esse trem aí. E aí eu não quis usar nível alês, eu não quis usar nível de mão, eu não quis usar nada. Eu quis usar um recurso dos antigos. Vamos ver se você sabe o que é o recurso dos antigos lá, hein? Vamos ver se você vai adivinhar o que que eu vou... Vamos ver se você vai adivinhar o que que eu vou fazer. Vamo lá, quero ver se você pensa aí o que que eu vou fazer pra nivelar isso aí. Bom, pessoal. O recurso que eu vou usar agora é a famosa água, é o nível que não falha, né? Eu vou usar água pra nivelar isso aí. Deixa eu cortar essas pontinhas aqui rapidinho. Cortamos tudo. Tudo beleza. Né? Pra não ficar feio essas pontas aí pro alto. Cortei com a tesoura velha mesmo. É... Olha lá, tá vendo? Agora eu vou jogar água pra quê? Pra saber lá, tá vendo? Pra água cruzar onde tá o nível ali, ó. Ela caiu pra lá, eu vou levantar um pouquinho. Aí a gente mexe daqui, mexe dali, mexe daqui. E fica perfeito. Quando a água paralisar no meio, ó, quando ela todinha for pro meio, a gente sabe que tá muito próximo do nível, tá? E aí, ó. Joguei pra lá, agora tirei e vamos à concretagem. Essa concretagem aí, ela tá com hipermeabilizante. Você já conhece, né? O famoso. Eu vou até... Primeiro eu vou colocar aí um Molfix pra fazer um espaçamento. Pra o concreto não ficar lá no fundo, né? E não ficar... Pra ficar uma boa cobertura. Pelo menos uma coberturazinha de dois centímetros embaixo, tá? Ó, eu vou travar, travei o Molfix aí, ó. Travou, né? Agora é só jogar o concreto. Esse concreto aí que eu tô usando, eu tô fazendo dois e meio por um, tá? Porque é um concreto pra esgoto. Então é muito forte. Eu coloco mais pedra aí do que areia, tá? E deixa ele bem pastoso, vê que a consistência dele tá bem dura, ó. É isso aí. Aí vem a linha tudo, né? Na colher ali, espreme, aperta. E aí aperta daqui, aperta ali, bate daqui, afofa dali. O negócio vai acabando ficando bonito. Agora, depois que a gente faz isso, pessoal, o concreto fica muito... Dá muito vazio. Vocês sabem, né? Se a gente não vibrar. E aí eu vou vibrar com uma furadeira, com um marteletezinho, tá? Primeiro eu passo a régua aí pra tirar o excesso, tá vendo? Aí eu vi que precisava de mais um pouco. E aí vai, vai jogando daqui, vai jogando ali, né? Agora eu vou vibrar ele, por quê? Quando eu vibrar você vai perceber que vai começar a dar muita bolha. Por quê? São vazios, pessoal. Então lá embaixo, são bolhas de água que precisam sair de dentro do concreto, tá? Isso aí é importante também. Olha só. Essa é que tá fritando, né? Quanto mais eu vou vibrando, mais vai aparecendo bolha. Repara que eu tô cheio de bolha em cima, já já. Olha que bacana. Aí, olha isso, pessoal. Olha os vazios subindo, tá vendo? E é uma vibração simples, tá? Olha lá. Olha lá que bacana, tá vendo? Como é que sai? Olha quanta bolha fez. Outra bolha de ar presa lá. Lá embaixo. Tá sendo expulsada. Beleza? Fica essa dica aí pra vocês. Depois a gente mostra mais... Mais manha. É... Isso aí são recursos que a gente tem, né? São coisas que a gente pode fazer. Deixa eu deixar minha mãozinha aqui. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.